Preciosa Pergunta da Pata, de Lee Vandenberg Todos vieram para a reunião. O elefante empurrou o banco mais para a frente. Ele não ouvia muito bem. O ratinho estava sentado no alto para poder enxergar melhor. Ele queria saber sobre o que falariam na reunião deste ano. Finalmente, cada um havia encontrado seu lugar. A tartaruga gigante subiu no balanço. Caros amigos, todos nós sabemos que com o passar dos anos nos tornamos mais sábios. E mesmo tendo completado 300 anos de idade, ainda há perguntas às quais eu não tenho resposta. Por isso, nesta reunião anual, procuraremos juntos encontrar respostas para as perguntas difíceis. E enxugou a testa, pois não estava acostumada a falar tanto. Oi, Délia! exclamou o elefante. Afinal, quero saber por que tenho uma tromba tão comprida. Por que não sou uma rainha? exclamou uma distinta senhora. E por que tenho que ir para a cama tão cedo? gritou a criança. Ordem, por favor! disse a tartaruga gigante e bateu com um martelo em seu casco. Sem ordem, não chegaremos a lugar nenhum. Um de cada vez, por favor. Hoje é a vez da pata. Ela tem uma pergunta muito difícil. Não pode ser tão difícil assim. Pensou o ratinho. Ele tinha certeza que saberia a resposta. Não é preciso ser grande para ser esperto. Eu gostaria de saber... Eu gostaria de saber o que acontece quando não estamos mais aqui. Quero dizer, quando morremos. Todos ficaram em silêncio. Não se ouvia barulho algum. A pata, nervosa, sacudiu a asa. Todos sabiam que ela havia acabado de perder um patinho. Quando foram nadar juntos pela primeira vez, a cabeça do patinho afundou e não voltou mais à superfície. Isso é fácil! exclamou o ratinho. Quando eu morrer, me tornarei um elefante bem forte. Estufou o peito para frente, mostrando como era esperto. Ora, não sei como é para você, disse o elefante. Mas, definitivamente, me tornarei um ratinho para não precisar mais me arrastar com todo esse peso por aí. Quando eu morrer, será muito bom, pois não precisarei mais trabalhar, disse a formiga. Vou poder dormir bastante. Para nunca mais acordar, suspirou Branca de Neve. Ficarei simplesmente em meu caixão de vidro e sonharei para sempre com o meu príncipe. Eu não vou morrer, disse a pedra decidida. Ficarei aqui onde estou, no meio do rio. Quando eu morrer, acredito que finalmente poderei nadar no mar, suspirou o rio. Não sei ao certo, continuou o mar, mas acho que subirei por uma escada até as nuvens. Quanto a mim, disse a nuvem, acredito que quando morrer, simplesmente cairei feito uma pedra. E eu serei finalmente apagado, suspirou o fogo, soprando ar fresco para si próprio. Depois que tiver acabado de me queimar, disse a estante, poderei deitar e descansar no chão, até me transformar novamente em terra. E, então, crescerá uma macieira na minha barriga, disse a terra. Uma bem grande, disse a macieira. Ai, tão grande que ficarei bem no alto com minha cabeça nas nuvens, suspirou a maçã. Quando eu morrer, começarei uma longa viagem, disse o descobridor, para uma terra desconhecida, da qual ninguém ainda conseguiu dizer nada. Ver o vovô, disse a vovó. Ver a vovó, disse a criança. Para o sul, disse o urso polar. Sentarei no colo do sol, sussurrou o floco de neve. Finalmente, não sentirei mais tanto calor, bufou o sol. Voarei mais alto que nunca, afirmou o vento. Ai, até as estrelas, suspirou o homem doente. E comerei, então, lagosta com um garfo de ouro, suspirou o mendigo, lambendo os lábios. Enfim, me tornarei uma verdadeira estrela, sonhou a bela senhora. Vemos como uma chuva dourada, disseram as estrelas. E, quanto a mim, retrucou o acrobata. Misturarei todas as estrelas e farei delas algo diferente. Oh, exclamou a pata. Estou vendo. E pareceu que já mostrava um leve sorriso. Tiririm, tiririm. E a história chegou ao fim. Tchau.